E os Filhos estão aonde? O Raulzinho está na Europa, né? O que fez ele sair da NBA e voltar para a Europa, Raul? Cara, acabou a temporada, e aí algumas equipes da NBA falaram que queriam conversar com ele, mas que iam esperar fazer os acertos, vamos dizer, com os caras, os top, né? Só que aí teve um momento que deu uma esfriada, ninguém conversava, tinha umas duas equipes que queriam fazer um contrato, mas não era contrato garantido com ele, tinha uma outra equipe que queria que participasse de um camp, de treinamento, para poder, ele falou, pô, estou aqui há oito anos, vocês querem que participasse de um camp? Isso, né, cara? E aí apareceu duas propostas para ele na Europa, né? Uma, estava quase tudo certo, mas aí o pessoal, o pessoal, na última hora, o manager falou que o técnico queria um outro jogador, né? E aí tinha o Fenerbahce que estava já conversando também, né? E aí nessa, os caras acabaram acertando com o Campbell Walker, né? Que era o time que estava quase fechando com o Raulzinho, que era o time lá do Principado de Mônaco, lá. E aí o pessoal, o Raulzinho acabou fechando com o Fenerbahce, porque ele não ia ficar esperando ou ter um contrato não garantido, porque se fica com um contrato não garantido, imagina a situação dele agora, o que ele não ia ficar com o Raulzinho. Eu sei...